Derrotamos Guilherme Boulos na cidade de São Paulo e você quer saber qual que é a melhor notícia? Guilherme Boulos ficou em terceiro lugar numa eleição em que só tinha dois candidatos. Eu fico muito triste com notícia dessas. Eu fico muito triste com notícia dessas! O segundo colocado foi o número de abstenções. Teve mais gente que preferiu faltar, que preferiu não votar em ninguém, do que em votar em Guilherme Boulos do PSOL. Sem dúvida nenhuma, uma eleição em que o PT sai destruído, conseguindo governar apenas uma única capital. E por pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo, que é a cidade de Fortaleza, no Ceará, que passa a ser uma Fortaleza importante para o PT para as eleições de 2026. Mas, tirando Fortaleza, o PT foi derrotado. E derrotado, sim, com ampla margem, com ampla vantagem, em todas as cidades que foi para o segundo turno. Isso já considerando que, na maior parte dos casos, o PT sequer foi para o segundo turno. Em regra, o que a gente teve foi um segundo turno entre candidatos bolsonaristas e candidatos do Centrão. E nessa disputa, a maior parte dos candidatos do Centrão saiu vitoriosa. E nós vamos falar brevemente sobre isso aqui no canal, logo depois que você se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E lembrando que, muito em breve, nós temos o melhor e maior evento de política do Brasil, que é o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. A gente conta muito com a presença de cada um de vocês, com a participação de cada um de vocês. Então, se você quiser participar, é só utilizar o cupom KIN20. Use o cupom KIN20 que você vai poder participar do Congresso Nacional do MBL com 20% de desconto. Bom, vamos para um resumo aqui do resultado dessas eleições. O que nós tivemos aqui, uma vitória de Emília Corrêa do PL em Aracaju, uma vitória de Igor Normando do MDB no Pará, uma vitória de Fuad Noman em Belo Horizonte, em Campo Grande, a vitória foi de Adriane Lopes, em Cuiabá, Abílio Brunini venceu com 53% dos votos, em Curitiba, Eduardo Pimentel vence com 57% dos votos. Essa foi uma queda de braço importante envolvendo o Ratinho, envolvendo o Kassab contra o Bolsonaro. Bolsonaro fez um acordo com o Kassab, fez um acordo com o Ratinho para o PL indicar o vice do Eduardo Pimentel e apoiaria o Eduardo Pimentel. Só que a gente sabe que o Bolsonaro tem espinha de geleia, não tem convicções próprias, não mantém a sua palavra. E aí, quando o Pablo Marçal fez pressão e fez crescer a candidatura de Cristina Grael, Bolsonaro cedeu e aí passou a apoiar a Cristina Grael e ele estima que perdeu. Então, olha que situação inusitada. Bolsonaro indica o vice de um candidato, passa a apoiar o adversário desse candidato e aí o candidato do qual ele apoiou o vice e traiu depois ganha as eleições. Então, uma situação bastante curiosa em Curitiba. Em Goiás, nós tivemos uma queda de braço entre Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado apoiando o Mabel, União Brasil, e Bolsonaro apoiando o Fred Rodrigues do PL. Mabel vence consolidando a vitória de Caiado, não só na cidade de Goiânia, mas também em outras grandes cidades do estado de Goiás, em que teve o candidato bolsonarista quanto o candidato com apoio do Caiado. Em Fortaleza, tivemos aí uma vitória apertadíssima de Evandro Leitão com 50,38% dos votos. João Pessoa, Cícero Lucena venceu as eleições. Em Manaus, Davi Almeida ganha as eleições. Em Natal, uma outra eleição disputadíssima e muito importante para o nosso país. Paulinho Freire, do União Brasil, venceu. A Natália Bonavides, do PT. Em Palmas, Eduardo Siqueira vence as eleições. Em Porto Alegre, Sebastião Melo vence também com ampla margem de vantagem. Em Porto Velho, o Léo do Podemos vence as eleições. E em São Paulo, Ricardo Nunes vence com 59,38% dos votos. Quer saber mais um fato engraçado dessas eleições? A maior Mick Jagger dessas eleições, a maior azarada... Azarada não, né? Aquela que traz azar para os outros nessas eleições foi justamente a Janja. Veja só essa matéria da Andresa Matais, que diz o seguinte... Na estreia como cabo eleitoral, a primeira-dama Janja da Silva contabilizou derrotas. Nas eleições que se envolveu diretamente nesse segundo turno, seus candidatos perderam a disputa. Em Natal, Janja subiu no palanque e gravou vídeo pedindo para a Natália Bonavides que perdeu. Ela disse o seguinte... Votaram em Natália Bonavides e escolheram uma mulher jovem comprometida para cuidar das famílias. E aí a Natália Bonavides foi lá e foi derrotada. Muito bem, na reta final, Janja também fez um vídeo atacando o prefeito de São Paulo. Dizendo que o prefeito de São Paulo, Ricardo Muniz, desrespeita as mulheres e, portanto, pedindo apoio para o Boulos. Boulos, mais uma vez, tomou um cacete de São Paulo. E acho que São Paulo deixou um recado bastante claro que nunca, jamais será governada pelo PSOL. Então, Boulos, vai voltar lá para a Câmara dos Deputados. Vai ter que olhar na minha cara todos os dias. Vai ter que me aguentar nas comissões. Apesar de que você nem participa muito, nem do plenário, nem das comissões. Você mais utiliza o seu mandato para fazer campanha para a Prefeitura. Mas quem sabe agora você tenha entendido o recado que nunca será prefeito de São Paulo. Então, talvez trabalhe um pouco mais no seu mandato como deputado federal. O que mais? Nós tivemos também o apoio da Janja para a Maria do Rosário. Numa ligação em vídeo, dizendo que estava acompanhando a linda campanha de Maria do Rosário. E Maria do Rosário levou-lhe um cacete de Sebastião Melo, que fez 61,53% dos votos. Enquanto Maria do Rosário teve 38,47% dos votos. Mais uma que volta para Brasília. Mais uma que eu vou ter que reencontrar todos os dias. Mas com a alegria de saber que esses petistas perderam e estão votando para Brasília. Porque não conseguiram poder em grandes capitais. Esse foi o resultado geral. Uma grande derrota para as esquerdas. Isso vai se refletir na Câmara dos Deputados. Nós estamos às vésperas de escolher um novo presidente da Câmara. Um novo presidente da Câmara escolhido. Que não tenha o aval do presidente Lula. Pode causar um estrago grande. Pode eventualmente até pautar um impeachment do Lula no ano que vem. Vamos ver como é que vai estar a situação econômica. Saiu até a notícia de que, assim, é uma coisa que a gente está falando há muito tempo, né? Inclusive já falei nos meus embates com o Haddad. Vai estourar a bomba fiscal, esses gastos que o governo está fazendo. E que estão segurando artificialmente a economia nesse primeiro e nesse segundo ano de mandato. Tanto vai estourar que o dólar já disparou. E uma matéria da Revista Oeste revelou que os próprios técnicos do Banco Central já estão dolarizando todo o seu patrimônio justamente por saber que vai estourar a nossa moeda. Vai perder valor. Então, se você não estiver protegendo o seu patrimônio comprando o dólar ali na análise dos técnicos do Banco Central, você vai estar perdendo dinheiro. Análise com a qual eu concordo, porque é exatamente isso que eu faço com o meu próprio patrimônio. É fundo cambial de euro, fundo cambial de dólar. É ações de empresas de tecnologia, NVIDIA, AMD, de games, né? É a Take-Two Interactive, eu tenho, tenho a Tencent, sim. É basicamente uma carteira voltada enxergando todo o rombo e toda a destruição que está sendo feita no nosso país. Mas essas eleições municipais nos dão um fôlego, nos dão um horizonte de que qualquer candidato de direita minimamente estruturado para as eleições de 2026 tem todas as condições de tirar Lula da presidência da República. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo.